Para Briseira 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 Paulo curtindo aí o nosso programa o nosso amigo Marciano Silva Guimarães aí de volta aqui o programa show da noite valeu meu amigo Marciano boa noite meu amigo José Orlando manda aí um alô pra Kelvin e Estefânia alô Kelvin, alô Estefânia um abraço pra vocês também né pra o nosso amigo Marciano Silva e toda turma que tá aí sempre curtindo ao programa show da noite alô Jaqueline Siqueira boa noite tá aí curtindo aí daqui a pouquinho eu volto alô Márcio Gleick de Namaria lá em Vazegrande no Mato Grosso também curtindo o programa show da noite alô você meu amigo minha amiga garoto canta é os garotos aí vão cantar o que é aqui rapaz né solado pitoco ae ou A CIDADE NO BRASIL Garotos do Forró, diferente como você gosta 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 Garotos do Forró, diferente who você gosta Garotos do Forró, diferente como você gosta Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar o touretando E não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa a mão e torta Adivinha quem ganhou, ô novinha Me escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo vai, monta logo vai Vai ficando rebolando No galope do papai A sua noite mais gostosa Vai ficando rebolando No galope do papai, monta logo vai Vai ficando rebolando No galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando As lindas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar o touretando E não importa, a gente chama na canhota Puxa o rapa a mão e torta Adivinha quem ganhou, ô novinha Me escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor E monta logo vai, monta logo vai Vai ficando rebolando No galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai ficando rebolando No galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai A procura de uma internet de qualidade Em custódia você tem Ultranet, melhor provedor da região É internet com fibra óptica conectando você ao fundo Ligue 879-9973-9895 Em custódia, Pernambuco Vamos em frente com o programa Show da Noite E aqui eu quero mandar um abraço Pessoal de Floresta sempre curtindo Nosso amigo Marquinhos O amado Marquinhos curtindo aí o nosso programa Alô meu amigo Tony Silva Lá em São Paulo, grande cantor Tony Silva Também o amado Marquinhos que é cantor também O amado Marquinhos que mora em Floresta Esteve em custódia há alguns dias aqui E o nosso amigo Tony Silva Que é custodianse, mora na cidade de São Paulo Ele que já vai lançando aí seu sexto CD Seu sexto trabalho muito bom Lembrando que esses cantores nós tocamos eles aqui muito Na nossa programação, inclusive no programa Valores da Terra Que vai ao ar todos os sábados a partir das 14 horas Vamos juntinho trazendo muita emoção aqui nesse programa Programa Show da Noite Para você internautas que está aí curtindo Sempre a nossa programação É sempre um prazer estar com você Meu amigo, minha amiga Alô você Olha nós aqui de novo Meu povo Programa Show da Noite Está curtindo, está legal Vamos trazer aqui Daqui a pouquinho tem Vamos ter aqui na data comemorativa de hoje Daqui a pouquinho eu falo para você Sobre a data de hoje Vamos aqui ouvir Sabe quem vai cantar agora? É o Zeca Freitas do Forrozão Bom demais Toca essa guitarra aí, Willian Esse é o menino prodígio É o Willian também No meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar comigo Essa vai para os apaixonados Só liguei para te acordar Liguei também pra dizer E te amo demais E agora pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero que assusta Quando você ouvir as escadas Se olhar na fachada Se olhar na fachada Nossas vidas vão mudar No meio da noite No meio da noite eu pulei seu portão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar comigo Vamos nessa Quando você me deixou A minha vida A minha vida Deslapou Quando você me deixou A meu mundo Deslapou Eu não sabia Que a separação Faz o homem chorar Deito criança, com medo da escuridão Eu vou cumprir e me aquecer Estou sozinho, aguento a solidão Estou carente, por favor, volte pra mim Amor não me deixa assim Amor não me deixa assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quero mandar uma laça especial pra galera do Corzão Força total, né? Marcando presença, valeu meu filho Jãozinho das meninas Vamos sair pra algum lugar que sabe até dançar Na beira do mar, a lua linda vai clarear No mar o chope e alagar O que tem que ser, será? Eu não sei fingir Se o meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por este momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou Mas se cansou E agora quer falar Eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei tempo pra ficar com você E agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei tempo pra ficar com você E agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ah, não Beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ah, não Muito bem, então aí você tá curtindo mais um programa show da noite Meu amigo, minha amiga Alô você, tá alegre, tá satisfeito Vamos aí tranquilo Agora dessa pandemia não deixe de ficar em casa Fique em casa que você fica muito mais tranquilo E ao sair não esqueça de levar a sua máscara, né Bom, hoje é dia 15 Estamos aí no dia 15 de julho Há 196 dias do ano, faltando 169 para acabar 2020 Eleições está chegando E eu acredito que as eleições desse ano vai ser acirrada, né É, os candidatos aí que se preparem que a eleição desse ano não vai ser fácil 2020 é uma eleição diferente, né É a mudança chegando em custódia É aniversário da cidade de Juazeiro, na Bahia É também em Irati, no Paraná É aniversário hoje, na cidade de Irati, no Paraná E Juazeiro, na Bahia E você, meu amigo, você minha amiga que tá aniversariando Parabéns Parabéns, parabéns Parabéns pra você Alô, você, meu amigo, minha amiga Tá aí curtindo, tá legal Alô, meu amigo Tony Silva Boa noite Ele diz aqui, bom programa Legal, bom demais estar com você aí, grande Tony Silva Na cidade de São Paulo Alex Amaral diz aqui Boa noite, Zé Orlando Estamos aqui ligados Alex, Maria, Daniel e Davi Na Vila Maniçova Lá em São Caetano Pernambuco Que legal, bom demais aí Estar com vocês em São Caetano Vamos juntinho fazendo essa programação Programa show da noite Alô, meu amigo Damião Grande locutor de Carnaíba Tá sempre curtindo também a gente Legal estar com vocês aí, né Vamos juntinho Quem canta agora é a Cispo Rosá Ele canta pra você agora Olha, afasta aí Da sua sala O sofá, as cadeiras Pra você dançar A Cis canta pra você agora Tô apaixonado pensando em você E me deixou sozinho a sofrer Agora que já sei, não vou mais te largar Você na minha vida em primeiro lugar Tô tão apaixonado pensando em você Tô tão apaixonado pensando em você E me deixou sozinho a sofrer Agora que já sei, não vou mais te largar Você na minha vida em primeiro lugar Quero você sozinha pra mim Quero você sozinha pra mim Quero você sozinha pra mim Tchê, 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 t Me deixou sozinha sofrer, agora que te achei não vou mais te largar Você na minha vida em primeiro lugar, tô 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 apaixonado pensando em você Me deixou sozinha sofrer, agora que te achei não vou mais te largar Você na minha vida em primeiro lugar, eu quero você todinha pra mim Eu quero você gostosinha pra mim, eu quero você em cima de mim Eu quero você em cima de mim Só pra fazer o tchê 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 Quero fazer almoçar com você Quero fazer gostosíssa com você Quero fazer almoçar com você Quero fazer gostosíssa com você A Rádio com seu ritmo Muito bem, então aí você está curtindo mais um programa alegre Que leva alegria para a família brasileira Alô Darliana e Queroz aqui pertinho de nós Boa noite José Orlando, manda aí um alô para mim Aqui no loteamento Estrela do Norte Não perca um programa seu Que legal, né? Darliana e Queroz aí sempre curtindo o nosso programa Prazer imenso estar com todos vocês aí, internautas de todo o Brasil Você que está aí ligadinho na nossa live em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Alegria e muita paz no coração Vamos aqui com o programa Show da Noite Alô Marcelo Lopes Estou bem curtindo o programa Show da Noite Alex Amaral, está ligadinho, né Alex? Vamos aí juntinho com o nosso programa Trazendo aí muita emoção ainda hoje Lá em São Caetano tem o Alex ligadinho aí também Junto com o Alex, a Maria, Daniel e Davi na Vila Maniçoba Lá em São Caetano Bom demais estar com vocês aí, né? Alô pra São Caetano e alô também pra São Caetano aqui de Betânia Nosso amigo Heron Lima, né? Está sempre ligadinho também no nosso programa Vamos juntinho Márcio Gleick lá na Vazia Grande Márcio Gleick de Dinamaria, né? O Márcio Gleick está sempre ligadinho Alô meu amigo Genival Genival lá no Pedra 90 Em Cuiabá Estarei em Cuiabá em novembro, se Deus quiser, né? É isso Aguardem aí Vamos aí dar uma passeada No Pantanal, né? Conhecer aí Várias belezas que tem aí o Pantanal Eu já conheço algumas partes Vou voltar novamente pra conhecer as novidades que tem aí no Grande Pantanal Mato Grossense lá na região de Poconé Lá em Poconé Onde morava o saudoso Onde nasceu, né? O saudoso Chico Gil O rei do Lambadão, né? Vamos aqui ao intervalo comercial Eu já volto Ação de São Marcos O Ação de São Marcos Você encontra as melhores carnes Lá tem boi, bode, pô, frango E muito mais Ação de São Marcos Da Avenida do Centro de Lima Centro de História Organização de Marcos Nazário Vamos aqui tocando música pra você, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui no Facebook Ligadinho no nosso programa Tem muita gente boa aí Sempre ligado, né? Alô Marleide Marleide Chandy lá em Recife Tá aí curtindo o nosso programa também A Jane Alves Marcelo Lopes Também curtindo o nosso programa Legal Onde mais estar com você Daqui a pouquinho Vou ler aqui as mensagens De Marleide E também de outros amigos aí Que tá curtindo o nosso programa Alô Marinês Costa Ela tá lá em Salto, São Paulo Também curtindo o show da noite Alô você Sabe quem canta agora? Hernandes do Teclado A Hernandes dos Teclados, né? Ele vai cantar Tu tá querendo Tá? É no forró do piseiro É assim ao fim Fui no forró do piseiro Tava uma bagunça danada E todo mundo Dançando uma bolinha O velho pegou Uma novinha do canto Salasgando 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 E foi aí que se ouviu O cochichado No agarrado Vai lhe dizer assim Tu tá querendo Tá? Tá gostando? Tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Tu quer o véi? Tu quer o véi Porque sabe que ele tem E tu tá querendo Tá? Tá gostando? Tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Tu quer o véi Porque sabe que ele tem Só na pisada Pisada do negão E dos Teclados Ao vivo O meu povo O meu povo tava uma bagunça danada E todo mundo Dançando uma bolinha O velho pegou Uma novinha no canto Salasgando Salasgando Tu quer o véi, né? Tu quer o véi, né? Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tá? Tá gostando? Tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Tu quer o véi, né? Tu quer o véi Tu quer o véi Porque sabe que ele tem Dos Teclados Aê, Hernandes dos Teclados Tu tá querendo Tá, né? E você aí Meu amigo Meu amigo Carreteiro Meu amigo motorista Você tá querendo Tá querendo lameiras Lameirões Para o seu carro A sua carreta Quem faz aqui em custódia É J. Artes Entre em contato No zap 879 9810 7774 Pois é Pinturas e letreiros É com J. Artes Você custodianse Que precisa aí De um letreiro Em seu comércio Em sua indústria É onde você quiser É só procurar o nosso amigo J. Artes Na avenida Gerson Gonçalves de Limba BR232 Aqui bem próximo A redenção Amigos e amigas É sempre um prazer Estar com você Vamos juntinho Levando uma programação Diferente Para você aí Que tá curtindo No outro lado Do seu computador Do seu tablet Do seu notebook Do seu computador De mão Que é o celular Tente sempre enxergar O lado positivo Da vida Pois quem se concentra No negativo Só aumenta As dificuldades Não é mesmo? Então Vamos juntinho Fazendo aí Cada um fazendo A sua parte Alô Marinês Costa Lá em Salto Também aqui Marleide Boa noite Marleide Na Grande Recife Tá aí curtindo O nosso programa Legal Bom demais Estar com vocês aí Muita gente boa Curtindo A nossa programação Nos quatro cantos Do Brasil E Do mundo Alô No Parque do Lago Na Vazegrande No Mato Grosso Alô Meu irmão Marcos Cleito Marcos Cleito Tatiana Vitória e Aninha Lá Em Santa Rita Do Araguaia Tá sempre curtindo O nosso programa Também Legal Bom demais Estar com você Meu amigo Franklin Lá em Vazegrande Um alô Um abraço Pra todos vocês aí Que tá sempre Ligadinho Na nossa Programação Que beleza É sempre bom Contar com vocês Pra gente juntinho Fazer Este programa Levando o programa Aos quatro cantos Do Brasil E do mundo Alô Franci Nildo Nildo Também curtindo Sempre O nosso programa Agradecer aqui O pessoal aí Dos grupos Né Que tá sempre ligado No nosso programa Vamos ligadinho Trazendo aí Muito mais emoção Pra você Meu amigo Pra você Minha amiga Que tá sempre aqui Juntinho de nós Fazendo Esse programa Né Então vamos em frente Vamos trazer aqui Mais música Pra você dançar Pra valer Meu amigo Minha amiga Rochapado Canta Dois Bebim O Leandro Vamos fazer sucesso Quando eu vi Avalar Uma louca Pra dançar E dois bebim Ela não estava lá Não deixava As mulheres As mulheres dançar E como a delas Por se engraçar Tudo soltendo E assim Nascar Começaram Começaram A apanhar Foi pancada Pra lá e pra cá Na polícia E pra separar E pra separar Os bebinhos Por se explicar É, é que mulher Doida, doida E aí Doida, doida 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 I'm sure you 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 Que mulher doida, doida, doida Bolezinho! Doida, 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 doida Doida, doida, e aí? Doida! Bora, legal! Muito bem, tá aí? Você tá curtindo mais um programa show da noite Um alô, um abraço nosso amigo Fabiano Santos O popular Mãozinha, que é presidente da Liga Futsal Custodiense Aqui em Custódia, né? A Liga Futsal Custodiense Vem aí com uma competição muito boa É uma competição adulta, né? Logo após a pandemia, né? Vamos aguardar que seja um grande evento Na cidade de Custódia Abração aí nosso amigo Ricardo de Seu Zezinho Que é pré-candidato a vereador Com uma custódia melhor e diferente, né? É... Alex Amaral, tá aí curtindo o nosso programa Marlei Bichante, mais uma vez aí boa noite, né? É muita gente boa aqui curtindo aí a nossa programação É sempre um prazer estar com você Aí o Tomoura também curtindo o nosso programa Selva Freitas e Ananis Caetano lá em Minas Gerais, né? Socorro Gregório, boa noite! Vamos aí curtindo, sai daí não Vamos curtindo aí o nosso programa O programa tá bom demais, né? Levando até você uma programação diferente Meu amigo, minha amiga Vamos curtindo aí, sai daí não Que ainda tem muita emoção nesta noite Pra você, meu amigo, minha amiga Quem vem agora? Quem vem agora pra cantar pra você Mais um forró Pra você dançar em casa, né? Não tem melhor Você dançando aí em sua casa Quem canta agora é Maribundo Pisadinha Dança do Peru Eu tô querendo prender meu piru Ele não sai do que tal da vizinha Procurei que eu tô pra ver meu piru Já se mandou ele notar O meu piru só vem dar trabalho Qual é a rota, tem que fazer burro Aí eu chamo a mulher Eu me ajudo pra prender meu piru Pulo, 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 pega meu piru Pulo, 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 vai na beira aí Pulo, 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 pega meu piru Pulo, 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 vai do outro pra mim O meu piru tem um prazo grande E o pescoço cumprindo demais Quando eu entre o rumo eu tiro pra mim O bichinho do dedo só vai, rapaz Uuuu Ei, negócio bom O nome do Ferro é a voz da produção Ei, negócio bom Da culpa Uuuu Atenção, ô parceiro Gerson Eu tô querendo prender meu piru Ele não sai do que tal da vizinha Procurei a toca de meu piru Já se mandou ele não tá aqui O meu piru só me dá trabalho Qual é a rota, tem que fazer burro Aí eu chamo a mulher Eu me ajudo pra prender meu piru Pulo, 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 pulo e pega meu piru Pulo, pulo, pulo e pega meu piru Pulo, pulo, pulo e pega meu piru Pulo, 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 pulo Pega meu piru Vamos aqui em frente com o programa Show da Noite Em nome de Gráfica Vanille Na Gráfica Vanille você tem aí a melhor impressão Localizado aí próximo ao posto, né? A Gráfica Vanille lá na Inocencio Lima Aqui na Inocencio Lima No loteamento São José, aqui em custódia Ligue 879-9636-3852 Fale com Rogério José Bem amigos, então vamos em frente Trazendo aqui uma programação sempre diferente Todas as noites aqui pra você, né? Tânia Santina tá aí curtindo o nosso programa também Grande abraço Pração aí, nosso amigo mais uma vez aí O Tony Silva Sempre curtindo o nosso programa Edneri Silva Também curtindo aqui o programa Show da Noite Maria Liz também curtindo, né? Legal, bom demais estar com vocês aí A Edneri tá aí curtindo também, né? Abraçamos ao Carlos e a toda a turma aí de maravilha, né? Ao nosso atleta que vai para o Flamengo Deixa eu ver aqui Quem vai cantar agora pra você Sabe quem canta agora? É meu amigo Agora quem vai cantar no programa Show da Noite É Adriano Batidão É, me dê papai Me dê papai Adriano Batidão O Rei da Noite Eu sei o que eu faço mais com esse menino Tudo que eu ofereço ele fala que não quer Só quer beber cachaça com a tropa pelas ruas Caindo e levantando com um litro na cintura Eu sei o que eu faço mais com esse menino Tudo que eu ofereço ele fala que não quer Só quer beber cachaça com a tropa pelas ruas Caindo e levantando com um litro na cintura Eu vi que é bolacha Não quero não, quer um copo com leite, não quero não Meu filho quer comer, não quero não Meu filho quer cachaça, me dê papai Meu filho quer bolacha, não quero não Quer um copo com leite, não quero não Meu filho quer comer, não quero não Meu filho quer cachaça, me dê papai Meu filho quer whisky, me dê papai Meu filho quer tequila, me dê papai Meu filho quer cerveja, me dê papai Meu filho quer cachaça, me dê papai Não sei o que eu faço mais com esse menino Tudo que eu ofereço ele fala que não quer Só quer beber cachaça com a tropa pelas ruas Caindo e levantando com um litro na cintura Não sei o que eu faço mais com esse menino Tudo que eu ofereço ele fala que não quer Só quer beber cachaça com a tropa pelas ruas Caindo e levantando com um litro na cintura Meu filho quer bolacha, não quer não Quer um copo com leite, não quer não Meu filho quer comer, não quer não Meu filho quer cachaça, me dê papai Meu filho quer bolacha, não quer não Quer um copo com leite, não quer não Meu filho quer comer, não quer não Meu filho quer cachaça, me dê papai Meu fico é whisky, me dê papai Meu fico é tequila, me dê papai Meu fico é cerveja, me dê papai Meu fico é cachaça, me dê papai Alô meu amigo Tony Rufino, é o Tony Rufino, o matuto da pisadinha, com seu canal aí mamoeiro Tá show de bola, né? Fazendo grande sucesso aí na internet, nosso amigo de verdejante Tony Rufino Grande abraço pra você Tony, vamos aqui tocando muita música, depois dos comerciais tem muito mais Em custódia você tem Clebson e Cristiano em fotografia A melhor qualidade em fotografia da região é com Clebson e Cristiano em fotografia Escrevendo com a luz, vive na rua Doutor Praga Rocha, frente ao pião do motor em Custódia, Pernambuco Polimito, polimito e revitalização para o seu carro Ligue 809-9620-7240 Ali, no Everaldo Pinheiro Bem amigos, nós estamos aqui mais uma vez apresentando um programa diferente, programa show da noite É sempre uma alegria estar com você, né? Nosso amigo Tony Rufino, tá aí curtindo agora nosso programa também Um grande abraço pra vocês, todos vocês aí de verdejantes, que tá sempre ligadinho, né? Amanhã tem também o nosso amigo Tony Rufino, né? Ele apresentando aí no canal Mamoeiro É... Canal Mamoeiro Nós temos aqui na programação também, né? É... no programa da rádio Junete Brasil, aliás na TV TV Web Junete Brasil Amanhã você vai acompanhar também mais um Mais uma história de Tony Rufino, tá? Bom, então vamos aqui tocando música pra você aí que tá curtindo o nosso programa Petrônio Placildo, tá sempre ligadinho Nosso amigo Zeca Freitas também, né? Bom, quem vai cantar agora é... Sabe quem? Brilho do Forró Ele canta... canta aqui Galinha Banda, brilho do forró Brilho do forró Eu não sou perto mais Eu não sou perto mais A galinha da vizinha Não quer me deixar em paz Eu não sou perto mais Eu não sou perto mais A galinha da vizinha Não quer me deixar em paz Eu sei o que eu fiz Papagaio desse cancinho E eu não sei o galinha E era só beijo com mim Bata no rosazinha Bata no rosazinha Vem me rodeando E eu só fico na minha Bata no rosazinha Bata no rosazinha Vem me rodeando E eu só fico na minha Eu não sou perto mais Eu não sou perto mais A galinha da vizinha Não quer me deixar em paz Eu não sou perto mais Eu não sou perto mais A galinha da vizinha Não quer me deixar Eu não sei o que eu fiz Papagaio desse cancinho E eu não tenho galinha E ela só mexe comigo Eu não sei o que eu fiz Papagaio desse cancinho E eu não tenho galinha E ela só mexe comigo Bata no rosazinha Bata no rosazinha Vem me rodeando E eu só fico na minha Bata no rosazinha Bata no rosazinha Vem me rodeando E eu só fico na minha Bata no rosazinha Bata no rosazinha Vem me rodeando E eu só fico na minha Bata no rosazinha Bata no rosazinha Vem me rodeando E eu só fico na minha E aí, vamos aí curtir do nosso programa Muita gente boa sempre ligada, né? Eu quero dizer aqui a você, petrolinense Você de Petrolina, Juazeiro e região Que Petrolina agora tem Bene Atelier Bene Atelier, um vale de doçura Ligue 879-8873-1711 Eu tenho certeza que você vai gostar Bene Atelier, né? Um vale de doçura Vale com esté ali bene, né? São doces gostosos Que você vai curtir pra valer Você vai amar, né? Essa nova novidade em Petrolina Bene Atelier Bom, vamos aqui trazendo Nesse programa, um programa diferente Pra você, meu amigo, minha amiga aí Que tá no Facebook É sempre uma alegria Estar com você Você ligadeu com a gente E a gente com você, né? Vamos juntinho Trazendo mais emoção aqui É a penúltima música da noite Na voz do nosso amigo Tony Rufino Aê, menino de papai A minha nega é uma nega esquentada Eu não durmo mais de noite Nem sequer de madrugada A minha nega é uma nega esquentada Eu não durmo mais de noite Nem sequer de madrugada É um beija-beija A sua noite mais gostosa Só vive de beija E falou no meu ouvido O herdeiro vai chegar Nasceu, nasceu Menino de papai Nasceu, nasceu Menino de papai Nasceu, nasceu Menino de papai A família aumentando Desse jeito a coisa vai Nasceu, nasceu Menino de papai Nasceu, nasceu Menino de papai Nasceu, nasceu Menino de papai A família aumentando Desse jeito a coisa vai Veja só a pinta dele, uma pinta pequenininha Veja só a pinta dele, isso aparece com a minha Veja só a pinta dele, uma pinta pequenininha Veja só a pinta dele, isso aparece com a minha Nasceu, nasceu, o menino de papai A família aumentando, desi eita coisa mais Nasceu, nasceu, o menino de papai Nasceu, nasceu, menino de papai A família aumentando desse jeito a coisa vai Essa pinta é um sinal que conquista a mulherada E a nossa família é uma marca registrada Essa pinta é um sinal que conquista a mulherada E a nossa família é uma marca registrada Nasceu, nasceu, menino de papai Nasceu, nasceu, menino de papai Nasceu, nasceu, menino de papai A família aumentando desse jeito a coisa vai Nasceu, nasceu, menino de papai Nasceu, nasceu, menino de papai Nasceu, nasceu, menino de papai A família aumentando desse jeito a coisa vai Adulto da pisadinha É demais A rádio que está à frente do seu tempo A rádio do milênio O melhor lugar para você comprar seus medicamentos É na Nefama Nefama tem outros preços e o melhor atendimento Nefama, Praça Padre Leão, centro de custódia Oxente, que sabor é esse, menina? É Goiaba da Tambaú, meu senhor Oxente, que sabor tão bom, ô menina? É leite de coco Tambaú Eita, que sabor gostoso Que dá vontade de se lambuzar É gosto da nossa terra De nossa gente e do meu lugar Tem história, tem tradição É Tambaú, você vai levar Eita, que sabor tão bom É da Tambaú, pode confiar Oxente, que gosto gostoso, ô menina Tambaú, essa marca tem sabor Vamos em frente e trazendo aqui a última música de Piseiro Forró Lambada Como você quiser, da música quente pra você dançar E daqui a pouquinho, depois dessa aqui Tem sabe o que pra você? Tem muito romantismo aqui na sua rádio pela internet Tem aqui na live do José Orlando Petrone Placido canta Pão da Baianinha Isso é Petrone Placido Oh, dois vaqueiros diferentes Ela comprou o pão na casa do Zé Ruela Foi a maior novela de João com Zé Finha Ainda vez a tinha lutou Mas não tomaram e só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Ô, pegada diferente Alô, André Pancadão Meu empresário forte Vai, meu raqueiro Ela comprou o pão pra tomar o seu café Júlio Preto, Zé de Dé Disse esse pão eu não tinha Ela disse adivinha Já vinha e não tomaram E só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Alô, Marcelo Moreno Produções Aí de Najá, Pernambuco Aquele abraço, meu raqueiro Ela comprou o pão Comido de Zé Batalha Escondeu o dono na saia Por debaixo da calcinha Os vaqueiros já vinham Pra o seu pãozinho olhar E só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Alô, Fernando Mortos Aquele abraço Ela comprou o pão Comido de Zé Batalha Escondeu o dono na saia Por debaixo da calcinha Os vaqueiros já vinham Pra o seu pãozinho olhar E só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Só os vaqueiros pegaram No pão da Baianinha Aí pão da Baianinha Com petrônio e placido Olha a hora 21 horas E 45 minutos Passando aí 45 minutinho Das nove da noite Você que está acompanhando O programa Chiu da Noite A informação da hora É das lojas A TAM Vamos aí Trazendo muita emoção Pra você nessa noite Meu amigo Minha amiga Alô Você Fique ligadinho Que tem muita emoção Aqui ainda hoje Você tem um sonho? Pois não deixe de acreditar Seja otimista Pois de um dia para o outro A vida se transforma Na verdade Vamos juntinho Meu amigo Minha amiga Michel Siqueira Curtindo o nosso programa Também Socorro Gregório Edneri Silva Darliane Gueróis Maria A Maria Liss Também Ligadinha No programa Show da Noite Vamos juntinho Alô Marinês Marinês Costa Também curtir O nosso programa Tony Rufino Lá em Verdejantes Tá aí sempre ligadinho Bom Então meus amigos Vamos aqui Trocar a primeira música Da noite Depois desse comercial Custódia tem Uma das melhores academias De malhação e inflação Do sertão pernambucano A academia Onai Na rua Germano de Sousa Lima Na regressão Em Custódia Eu falei pra você A primeira da noite Romântica Porque nós já tocamos Muitas músicas Pra você dançar Agora é pra você Ruê de verdade Quem canta pra você Agora Reizinho É o Reizinho Batista Onde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Batou meu desejo Qualquer está você Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Eu não te esqueci Todas noites Te procuro Pelas ruas Nos lugares Nos lugares Onde eu ia te encontrar Conto na cidade Nas casas Noturnas Solidão Me leva Pra qualquer lugar Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Batou meu desejo Qualquer está você Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Eu não te esqueci Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Batou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Eu não te esqueci Se você disser Que já me esqueceu É mentira Você não me esqueceu, não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota outra vez No coração Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Batou meu desejo Qualquer está você Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Eu não te esqueci Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Será que é feliz? Aonde está você? Aonde está você? E matou meu desejo Só sei que até hoje Eu sinto saudade Eu não te esqueci Tá aí, né? Legal Bom demais Realmente a música Ela romântica Mesmo sendo brega Vocês sabem, né? Que o brega É o romântico popular, né? Então vamos aqui Trazendo mais Muito mais música Porque as horas Se passam depressa E como passa E a você A internauta Que está sempre ligadinho No nosso programa É sempre bom Estar com você É uma alegria imensa, né? Para você internauta Que está aí Sempre ligado Nos quatro cantos Do Brasil e do mundo Alô Luiz Moraes Está aí Sempre ligadinho Nas nossas lives, né? O Luiz Moraes Você internauta Que não está no Facebook Também Grande abraço Para você, né? Então vamos trazer Alô turma de maravilha Que timbu Muita gente boa Está sempre curtindo aí A nossa programação Depois desse comercial Tem música Em custódia Você tem frigorífico leite No frigorífico leite Você encontra As melhores carnes Tem carne Boa, boa, de foco E a famosa Decade de carpeiro Trigorífico leite Localizado na rua Ronde de setembro Do centro de custódia A organização É de Reanei e Maiara Alô Kelly Batista Lá em Santa Maria da Boa Vista Está sempre curtindo Nosso programa Também o neném Petrolina Está curtindo Legal aí, né? Bom demais Estar com vocês aí Petrolina Beta A nossa amiga Beta Lira Também curtindo Nosso programa Vamos aqui Tocando aqui Sabe quem vai cantar agora? Caixarinha do Brega Desespero De uma noite Música Da Roberta Miranda No segundo andar Meu apartamento A sala tão fria O vento batia Na minha janela Meu rosto molhado Lágrimas caía Sobre o tapete A sala vazia Aqui não tem vida Pois a minha vida Já não existia Veio desespero Saí como um louco Correndo pra rua Quase sem mim No abracei você Implorando ajuda Me desculpe amigo Tudo tem seu preço Não me negue agora Me leve pra algum lugar Preciso falar Preciso falar Preciso falar Vou desabafar Perguntar a você Já se apaixonou Já sofreu de amor Por alguém um dia Você vai entender Ao saber por que A minha loucura Se inseminua No meio da rua Meu amigo dói Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode Tanto chora Que amor eu brinquei Que amor eu duvidei Hoje estou sentindo Um abismo passos Nos meus pés Caixarinha Tu me pega Meu amigo dói Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode Tanto chora Que amor eu brinquei Que amor eu duvidei Que amor eu duvidei Eu estou sentindo Um abismo passos Nos meus pés Meu amigo dói Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode De tanto chorar De amor eu brinquei De amor eu duvidei Eu estou sentindo Um abismo passos Nos meus pés Bem amigos nós estamos aqui apresentando a segunda parte do programa Show da Noite Que são as músicas românticas Que são as músicas românticas Músicas que tocam o seu coração Principalmente para você que é apaixonado Alô você Grande abraço a toda turma que está aí sempre ligadinho na nossa programação Nalvinha Roseno Também curtindo o nosso programa Alô você Alô meu amigo Nailton Moura Está aí curtindo legal também Jessivan Alô meu amigo Jessivan Curtindo o nosso programa Jessivan Rezende Adriana Fagundes Tem muito mais gente aí curtindo Nosso amigo Jean Rodrigues Jean Rodrigues que é cantor de Itapetim E mora em São Paulo É como o Tom Silva Tom Silva é constantiência e mora também em São Paulo E já está gravando aí seu sexto CD Tânia Santina Socorro Gregório também ligadinho Edneri Silva Curtindo o nosso programa Vamos juntinho Trazendo muito mais emoção nessa noite Meu amigo internauta Você aí que está sempre curtindo É sempre uma alegria estar com você Quem canta agora é o Júnior Vocal Foi tudo culpa do amor, será? Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor, foi tudo culpa do amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu culpa se você chorou Foi tudo culpa do amor Alô galera do Piauí, aquele abraço Não sei por que esse amor existiu entre nós Agora só é se esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Não sei por que esse amor existiu entre nós Não sei por que esse amor existiu entre nós Sempre eu e você Tem história, tem história, tem tradição É Tambaú, você vai levar Eita, que sabor tão bom É da Tambaú, pode confiar Oxente, que gosto gostoso, menina Nunca tem pra comparar, meu senhor Tambaú, essa marca tem sabor Beta Mercearia Na Beta Mercearia você encontra estilos e cereais Lá você encontra também rações paranuais Beta Mercearia, um atendimento do Nota 10 Fica na rua Germano de Sousa Lima Na redenção em custódia Vamos em frente Vem aí, música boa pra você curtir aqui Nosso amigo Alex, mais uma vez O Alex Amaral tá sempre ligadinho Lá em São Caetano Ele e toda a turma aí Da Vila Maniçoba Então vamos aqui trazer aqui Mais música pra você Aqui no programa Show da Noite Pra você internauta Você tá aí sempre curtindo É sempre uma alegria Estar com você, né? E as horas passam rapidinho, né? Como passa O tempo passa rapidinho Quem canta agora pra você É Marcelo Marcelo Ferreira Canta Tu queres Que queres Que queres Tu de mim Essa música É belíssima É do saudoso Altemar Dutra Que queres Tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo que desejo é paz Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quisesse assim E então Que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Se foi por ti Não sei Se foi por ti Não sei Não sei o que pedir Não sei o que pedir Não sei o que pedir Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quisesse assim E então Que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Se foi por ti Não sei E então Que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Não sei Meus amigos Minhas amigas Foi um prazer muito grande Estar com você Nesse programa Nós vamos tocar aqui A última da noite Que é Um corporezo amado Batista Enzo e Rafael É quem canta Para você Encerrando o programa Desta noite Eu volto já Para as considerações Finais Do nosso programa Mas Dizer a você Que foi Bom demais Estar com você E que amanhã Tem muito mais Programa Show da noite Para você Meu amigo Internauta Mas depois dos comerciais É que nós vamos Tocar a próxima música Custódia tem Kleber Refrigeração Kleber Refrigeração Com certo de ar Condicionado Freezer Geladeira E muito mais Kleber Refrigeração Na rua 11 de setembro Ligue 87 981 66 0306 Seu serviço Em duas mãos É com Kleber Refrigeração Construbem Material de construção Na Construbem Você encontra Cimento Cerâmica Telhas Portas E muito mais Muitos materiais Você encontra Na Construbem Construbem Na rua Germano De Souza Lima Na retenção Em Custódia Em Custódia Você tem Frigorífico Leite No Frigorífico Leite Você encontra As melhores Cargas De Carpe Moe Bode Corpo E a famosa Decadeio Carpeiro Frigorífico Leite Localizado Na rua 11 de setembro No centro de Custódia A organização É de Reanei Maiara Essa vai pra você Edmão Segura Menino Bebe tudo Tá de escopo Aí Eita Buscão Quero Te dizer Baixinho Com todo Carinho O que sinto Por ti Espero Uma chance Sua Nessa noite De lua Ter você Aqui E quando Essa chance Chegar Eu vou Me apossar No seu coração Nessa hora Nem quero Lembrar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos E quando Essa chance Chegar Eu vou Me apossar Do seu coração Nessa hora Nessa hora Nem quero Pensar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos Simbora mais um do Amado Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados Passados tão tristes No amor Que ninguém consegue entender Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento Está preso em meu pensamento Também vendo Alvorecer Molhado com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Cantei vendo Alvorecer Molhado com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Cantei vendo Alvorecer Molhado com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Uh Simbora os pingos Simbora madão Amigos Minhas amigas Foi bom demais Estar com você Com o VIF Pra você aqui Amanhã De volta Com o programa Show da Noite Você É o nosso Convidado especial Vale